Música A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Música O prazo para os pecuaristas retirarem a vacina gratuita, fornecida pelo Estado contra a aftosa. A primeira etapa de vacinação começou no dia 1º e se estende até a próxima terça-feira, 31 de maio. Estima-se que 5 milhões e 500 mil doses foram distribuídas no Estado. Música Música